Fala ZBrushes, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula sobre as novidades do ZBrush 2020. Eu sou o Clóvis Silva do canal ZB Class e nesta aula a gente vai ver sobre o novo Brush Move, que foi incluído aqui no ZBrush 2020, o Move Infinity Dip. Esse Brush aqui, na tradução literal aqui do nome, seria mover em profundidade de forma infinita. Ali nada mais é que um Brush Move, mas com a sua particularidade, que a gente vai ver agora. Então o que ele faz? Quando a gente tem aqui o nosso Brush Move, que a gente conhece, todo mundo conhece o nosso Brush Move aqui, quando a gente move aqui essa peça, por exemplo, vou tirar aqui a perspectiva e vou mover aqui, na hora que eu pego aqui com o Brush, movo aqui, ele tem essa condição aqui, ele realiza esse trabalho aqui para a gente, né? Então ele realiza mais um trabalho local. A diferença para o nosso Brush Move Infinity Dip é que ele vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui agora, vai conhecer o nosso Brush aqui, cadê? Move Infinity, deixa eu dar um M aqui, que é Move Infinity Dip. Se eu clicar aqui nele, selecionou, se eu pegar aqui agora e clicar aqui e puxar, olha o que ele faz, ele realmente vai mover a peça aqui para mim, mover o modelo ou qualquer parte do modelo que você estiver trabalhando, em relação à visualização da câmera, à orientação da câmera, né? Então aqui, ele moveu realmente em profundidade infinita. Então se eu vier aqui agora e puxar a parte de baixo aqui, pronto, puxei, olha lá, ele vai mover isso aqui. Então se esse aqui tiver um tamanho maior, né? Deixa eu pegar aqui e vou usar aqui a máscara, né? Para mascarar essa parte aqui. Pronto, mascarei. Tá ruim, tá ruim, deixa eu voltar aqui e pegar o retângulo, tá aqui. E agora, eu vim aqui agora e inverti a máscara, o nosso amigo Gizmo e puxei aqui. Se eu vier ali agora limpar a máscara, voltar aqui, sair do Gizmo e fizer a mesma coisa aqui em cima, não importa ali o comprimento do objeto, olha lá, ele vai mover ali em profundidade para mim, infinita, ok? Então, uma outra coisa que você tem que atentar é quando você estiver trabalhando com a perspectiva ligada. Pode ser que você não consiga ter o resultado que você queira, né? Se eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui, pronto, e tentar mover aqui, a orientação da câmera está dessa forma. Se eu deixar aqui, deixa eu limpar a máscara, se eu deixar aqui e arrastar ele para cá, você vê que aqui a perspectiva vai aparecendo aqui. Se eu voltar, dar um F aqui, ele vai voltar para o centro da tela, está até aceitável, né? Você está vendo ali só a parte frontal, mas se eu mover aqui, arrastar ele pela tela, a perspectiva vai me permitir ver ali em profundidade, né? Então, aí eu quero mover aqui, se eu mover aqui dessa forma, ele já vai mover ali em profundidade, mas pode ser que ele cause uma distorção ali por causa da perspectiva, ok? Então, aqui, já causou um pouquinho aqui da distorção aqui em perspectiva aqui para mim, ó. Então, pode ser que ele chegue ali e dê um trabalho ali para você acertar ali, né? Então, você tem que tomar cuidado aqui com a perspectiva, beleza? Então, essa é a diferença ali do nosso amigo Move Infinity Deep. Então, você tem que tomar esse devido cuidado. Lembrando que é sempre em relação à orientação da câmera, né? Se eu afastar aqui agora, se eu dar Ctrl Z aqui, para a gente pegar aqui, é a orientação dessa forma, tá? Beleza, se eu chego aqui, movo aqui, está ali, movem em profundidade, tanto na frente quanto na parte de trás. Já o nosso Brush Move, ele não faria isso, né? Nenhum dos outros Brushes. Se eu movimentasse aqui, ele ficaria dessa forma, ok? Mas, você pode também fazer orientação com outra, orientação da câmera dessa forma e tentar mover aqui. Então, eu vou mover dessa parte, ó. Deixa eu pegar aqui o Brush Move Infinity. Cadê? Você está aqui. Vou mover aqui. Ele vai mover em profundidade em relação à visualização da câmera, ok? Então, olha lá o que ele faz. Ele pegou essa orientação aqui e fez a... Deu o Move, né? De forma infinita aqui nessa direção aqui, em profundidade. Então, você tem que atentar para isso. Olha lá, como é que ficou desse lado aqui. Então, você tem que atentar que você vai fazer a sua orientação de câmera e vai utilizar o Brush Move Infinity Deep, baseado nessa orientação da câmera, beleza? E a vantagem é que você não precisa ficar fazendo mascaramento, né? Para fazer essa movimentação da malha aqui com o Brush Move, por exemplo, quando a gente fazia, né? Ou então, utilizar ali o Gizmo 3D, como eu utilizei ali, e você viu anteriormente. Ele usa aqui como outro Brush qualquer esse cursor aqui circular, né? Mas, na verdade, a gente viu que ele funciona como um cilindro mesmo, né? A área de efeito dele vai ser essa aqui do Brush, né? Vermelho. Esse cursor vermelho aqui. Mas ele vai efetivamente agir como um cilindro que começa no círculo do cursor, né? E se estende para longe da câmera até o infinito, que é o que acontece aqui, né? Então, é exatamente isso que eu mostrei para vocês. Esse Brush, né? Ele utiliza um modificador, né? Que está aqui em Brush. Está aqui em Deep. E ele usa esse modificador aqui, o Infinity Deep. Se eu desligar esse botão aqui do Deep. Desliguei aqui. Agora eu vou pegar aqui com o Brush Move Infinity Deep. E mover aqui, ó. Ele tem a ação do nosso amigo Brush Move. O Brush Move simples que a gente tem aqui. Então, ele já vem pré-configurado para estar com esse parâmetro aqui, Infinity Deep, né? Esse modificador aqui, ligado permanentemente para ele funcionar. Então, você vem aqui e move. Pronto. Está ali. Moveu para a profundidade infinita. Ok? Então, esse Brush aqui, ele é bastante útil para quem mexe com o High Surface. E como é o caso desse modelo aqui nativo desse Brush, se eu tirar perspectiva aqui e começar a mover aqui o nosso objeto, eu venho aqui, vou pegar essa parte aqui. Vou dar um clique aqui. Alt, clique. Peguei essa subtool aqui. Perdão. Peguei essa subtool aqui e arrastei para cá. E agora eu vou vir aqui e vou mover essa parte aqui, ó. Movi. Ele moveu até a profundidade infinita aqui. Então, ele moveu os dois lados. Se eu der Ctrl Z, a gente consegue perceber isso. Então, deixa eu mover novamente. Vira que eu vou mover mais um pouco. Mover para cá. E mover para cá. Aí, se eu vier ali agora, ó. Olha lá. Com o Ctrl Z eu consigo ver que realmente ele moveu na condição ali de... Na direção aqui do infinito aqui, em relação à câmera aqui que eu posicionei. Se eu pegar outra peça aqui, por exemplo. Vou pegar essa daqui em Alt, clico aqui para pegar subtool. E vou mover aqui para frente, ó. Movo aqui. Deixo a superfície um pouco mais curva. Pronto. Ele moveu lá em profundidade. Então, para quem está trabalhando com hard surface, né? Ele vai conseguir realmente fazer ali... Conseguir mover as suas peças ali. Se eu diminuir o tamanho do brush aqui. E mover essa peça aqui. Ou somente essa peça. Pronto. E aí, ele move ali em profundidade. Então, para quem mexe com hard surface, esse é um brush que vai ajudar muito a fazer ali seus trabalhos em relação às suas peças mecânicas que estiverem sendo construídas, né? E a mesma coisa aqui nesse tubo, ó. A mesma coisa. Se eu selecionar esse tubo aqui. Pronto. Tá aí. Deixei mais curvo. Quero mover para cá. E esse aqui para cá. Ele moveu ali para mim de forma infinita ali. Então, eu consigo mover os dois lados, que é o que não acontece com o nosso brush move. Né? Simples brush move aqui. Olha lá. Ok? E outra coisa também. A gente tem aqui uma superfície curva, né? Vamos supor que a gente está trabalhando com a superfície curva aqui. Aí, na hora que eu pego aqui, vou tirar aqui a perspectiva. E ele vai trabalhar aqui também com superfícies curvas, mas ele vai reagir com base na consistência da curvatura da superfície ao longo da direção da profundidade aqui que a gente estiver trabalhando. Ao aplicar esse pincel aqui, em superfície com curvatura, como é o caso dessa esfera aqui, o pincel vai reagir de maneira diferente dependendo de quantos pontos de vértice, né? Pode ser que ele pegue e vai capturar ali esses pontos na área de influência aqui do brush. Resumindo, na verdade, a curvatura da superfície vai afetar o resultado final. Então, se eu vier aqui puxar, esse é o nosso move, né? Vou pegar aqui o move infinity, venho aqui, pronto, puxei. Olha lá, ele vai agir dessa forma. Se eu deixar em perspectiva aqui e puxar, ele vai fazer até uma curvaturazinha aqui. Então, é devidamente importante você atentar para a perspectiva na hora que você estiver trabalhando com esse brush. Ok? Então, por essa aula é só. Eu espero que tenha sido útil para você. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!